Hoje vamos aprender a tocar a música do lado do amor do Toy. Música que agora está muito em voga e pediram-me várias vezes para ensinar esta música porque faz parte de uma telenovela atual. Pelo que eu percebi, há várias versões desta música, algumas cantadas por atores da novela. Eu optei por apenas ensinar a versão do grande Toy, que é a versão original. O resto, as outras versões com certeza terão os mesmos acordes mas transposto com o transpositor na guitarra. Isto é fácil depois encontrar. Eu talvez deixe aqui na descrição também onde coloco o transpositor para cada uma dessas versões. Sinceramente não vi. Mas antes de avançarmos, coloque um gosto, subscreve o canal e vê aqui em baixo os meus cursos de guitarra online. A música tem uma introdução onde temos uma pequena melodia que eu também vou mostrar a seguir. Onde tocamos os acordes. Junto com essa melodia está uma guitarra ou um instrumento de tocar os acordes. Dó maior, meio compasso. Mi menor, meio compasso. E Fá maior, um compasso. Depois, Dó maior, meio compasso. Sol maior, meio compasso. E Dó maior, um compasso inteiro. Eu mostrarei o ritmo que achei melhor para esta música no final do vídeo. Então, juntamente com estes acordes, vamos tocar esta melodia. Eu vou colocar aqui e vou tocar lentamente com a tabulatura. Agora, podes avançar, se preferires não tocar esta parte, quereres só acompanhar a música, avança esta parte do vídeo, ok? Vamos lá. Então, lentamente, é uma melodia que está em Dó maior. E vamos lá. Basicamente, é muito simples. Basicamente é isto. Então, daqui avançamos para a estrofe. Atenção, esta música tem uma modulação. Ou seja, a metade da música está em Dó maior e a segunda metade da música está em Ré maior, ok? Aumentamos um tom, a metade da música. Vamos primeiro, então, à primeira metade. Primeira estrofe. Consiste em tocarmos um acorde por compasso. E são os acordes estes que eu vou mostrar. Dó maior, é o primeiro acorde. Um compasso. Mi menor. Um compasso. Lá sustenido maior. Ok? Fá maior. Um compasso. Eu prefiro fazer esta versão de Fá maior. Podes ver aqui no meu canal as versões de Fá. Eu vou deixar aqui um link com as versões de acordos de barra um bocadinho mais fácil, parcial. Por fim, Lá menor. E Sol maior. Ok? Eu já vou fazer a demonstração. Então, se ainda não tens muita experiência para começar, toca só com este ritmo assim. Para baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Lá sustenido. Um, dois, três, quatro. Trifá. Um, dois, três, quatro. Lá menor. E Sol. Com a letra. No meio do silêncio encontro-me perdido. O fumo da tristeza não me deixa ver. Oculta-me o sentido. Oculta-me o sentido. Pensamento confuso. E a próxima parte da estrofa é exatamente o mesmo. Ok? Então tocamos esta progressão duas vezes. O ritmo. Eu vou já mostrar o ritmo que vou aplicar no resto da música. Ok? Então vamos já à parte do ritmo. Podes tocar desta forma, mais simples. Mas a melhor forma que eu encontrei para esta música tens de dominar já o ritmo em semicolcheias. Ou seja, tens de tocar, mexer a mão em quatro vezes por tempo. Desta forma. Um, e aí. Dois, e aí. Três, e aí. Quatro, e aí. Ok? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para conseguires tocar este ritmo que eu vou mostrar. Eu vou colocar aqui ao lado as setinhas nos tempos e vou tocar lentamente. Então eu vou tocar sempre com o acorde de Dó só para concentrarmos na mão direita. Um, dois, um, um. Mais lentamente. Só um compasso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Desde que tenhas a mão em movimento sem parar em semicolcheias, ou seja, quatro vezes por tempo, podes acrescentar ou retirar palitadas que estará sempre correto. Ok? Mais ou menos nesta base que acabei-te de mostrar. Agora vamos ao refrão, ao primeiro refrão. Então no primeiro refrão vamos ter... Temos vários acordes, porque isto consiste em mudarmos de acordo a cada meio compasso. Então vamos lá. Temos meio compasso de Dó, meio compasso de Sol maior, com baixo em Si. Basicamente é um Sol maior, mas abafamos a sexta corda, retiramos este dedo, e abafamos a sexta corda. Então temos um Sol com baixo em Si. Então meio compasso de Dó maior, meio compasso de Sol com baixo em Si. Meio compasso de Lá menor, e meio compasso de Fá maior. Eu já vos ensino aqui o truquezinho que se ouve bem na música, em que ele toca. Ok? Já vou mostrar isso. Então Fá maior. Depois temos outra vez Dó maior, Sol outra vez com baixo em Si. Depois temos Si diminuto. Isto não é tão utilizado, se calhar até não conheces o acorde. Já mostrei algumas músicas aqui. E se não conheces, vai ver os meus cursos de guitarra online, que ficas a saber isto. e muito mais. Então Si diminuto, isto serve como aproximação ao próximo acorde, que é Lá menor. Ok? Podes ver como o acorde, se já tiveres alguma experiência, como este acorde resolve o acorde Lá menor. Ok? Então já temos quatro compassos. Isto foi meio compasso cada um. Depois temos a segunda parte do referão. Ré menor, Dó maior, meio compasso, Fá maior, meio compasso, e Ré maior, meio compasso. Vamos aos próximos dois compassos. Meio de Dó, meio de Sol maior, meio de Fá maior, meio de Sol maior, e terminamos com um compasso de Dó maior. E aqui vamos trocar o tom. Agora vamos ver só aqui um detalhezinho. Aqui entre Lá menor e Fá, nós temos Dó. Isto é paixão, é demor, é desejo, é loucura. E depois aqui. Ok? Há aqui uma nota que se distingue muito bem na música, que é aqui o Sol. Fazemos aqui, temos Lá menor, tocamos a nota Sol, aqui em cima, na terceira casa sexta corda, e depois é que mudamos para Fá. Ok? Ok? Mais uma vez. Ok? Sol e Fá. Meu coração, tararai, nararai, nararai, si menor e Lá menor. E agora vou demonstrar como é que isto fica tocado e cantado, mais ou menos, só para perceberes como é que isto fica. Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura. Troca. É coração, embalado, ao som da ternura. O nosso amor, segunda metade, que por vezes foi tão maltratado, venceu a dor, afinal somos do mesmo lado Fá, do lado do amor. E agora vamos trocar de tom. Se já sabes tocar mais ou menos guitarra e teoria, isto vai ser muito fácil. Nós temos apenas que aumentar um tom a todos os acordes. Ok? Era mais... Se tu souberes isto é muito mais fácil. Se não souberes vais ter de curar, como eu estou a dizer. Se queres saber, vai, é um curso de guitarra online para não teres de ficar sempre a depender de que alguém te explique tim-tim por tim-tim. Mas vamos lá. Então, se aumentarmos um tom a todos os acordes e mantermos a estrutura, vamos ter então a próxima estrofe desta forma. Em vez de Dó vamos ter Ré. Um compasso de Ré maior, um compasso de Fá sustenido menor, um compasso de Dó maior e um compasso de Sol maior, um compasso de Si menor e um compasso de Lá maior para terminar. E repetimos isto outra vez. Então isto é a segunda estrofe. Ok? Derretem na garganta gritos que conjoei, empolou a minha dor com amargo sabor, mas sinto que não sei. Mas sinto que não sei. Sinto que não sei. Sair deste inferno, efêmero prazer, um sofrimento eterno no peito a bater. Mas sei que vou vencer. Sei que vou vencer. Ok? Então, e agora passamos também para o refrão um tom acima. Ou seja, pegarmos na estrutura que tínhamos no refrão anterior a aumentar um tom a todos os acordes. Então vamos ficar com, eu vou, explicação rápida, vamos ficar então com Ré maior. É a mesma estrutura, eu só vou trocar aqui os acordes. Eu vou estar a dizer se é meio compasso ou não porque é igualzinho ao anterior. Ré maior, Lá maior, Si menor, Sol maior. E aqui, já agora, aqui vamos ter que fazer outra vez aquele truque. Temos não, mas podemos fazer. Ok? Quando trocamos de Si para Sol. E o que é que vamos fazer? Tocamos o Si, largamos aqui o dedo 1 para tocar a 5ª corda solta, anota lá, e mudamos para Sol. Ok? Desta forma. Oi? Estou a falhar várias vezes. Desta forma. E continua. Então, e no Sol? Depois temos Ré maior, Lá maior, Dó sustenido diminuto. Isto, na verdade, não é Dó sustenido. Podemos considerar, no contexto da música, isto será um Lá sustenido diminuto. E se souberes um bocadinho de teoria musical e acompanhar os meus cursos, o acorde diminuto. Se aumentarmos tom e meio, continua a ser o mesmo acorde diminuto, mas numa inversão. Então, Dó sustenido diminuto é o mesmo que Lá sustenido diminuto. Ok? Então, temos Dó sustenido diminuto e Si menor. depois temos Mi menor, Ré maior, Sol maior, Mi maior, Ré maior, Lá maior, Dó maior, Sol maior, perdão, e Lá maior, e terminamos com o Ré. Vou demonstrar aqui como é que isto fica tocado e cantado. Mais ou menos, que é um bocadinho agudo para mim, mas vamos lá. Isto é paixão, é desejo, amor, é loucura. É coração, amarrado ao som da ternura. O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado, Vê se eu adoro, afinal, somos do mesmo lado, do lado do amor. Depois temos só mais uma parte da música, que é o outro. O outro é muito simples. Temos um compasso em Lá sustenido, um compasso em Sol menor, Dó sustenido e diminuto, mei compasso, mei compasso de Lá maior, e um compasso de Lá maior. Vamos ver como é que isto fica tocado e cantado. E segue outra vez para repetir o refrão. Toda a música consiste apenas nisto, apenas entre aspas, porque tem vários acordes. Mas se gostas desta música, então vê o que eu fiz, comece lentamente, já sabes os ritmos, se não dominares estes ritmos ainda, comece pelos outros mais básicos, pelo outro mais básico. E se tens muita dificuldade, acompanha os meus cursos, que estão na descrição do vídeo. Subscreva o canal, coloca um gosto e vemos-nos no próximo vídeo.